Graça e paz a todos! Sejam bem-vindos ao Palavra de Fé, Salvos e Pela Graça. Sou o pastor Robson de Magalhães. Em mais um vídeo semanal, hoje nós vamos falar acerca de teologia. Sim, nós vamos falar de algumas obras que eu li recentemente. E eu quero aqui trazer algumas implicações importantes de Warner Gruden, bem como também de dois livros de Agostinho, que eu tive o privilégio de ler neste mês, de março e abril. Mas antes eu quero agradecer a todos que são inscritos no Palavra de Fé. Meu muito obrigado! Não deixe a curtida, os comentários e ajudem a este canal a crescer, enviando para grupo de WhatsApp e pedindo para que as pessoas possam acompanhar nosso trabalho por meio das inscrições. Amém? Hoje eu quero falar acerca de duas obras, rapidamente eu vou fazer um vídeo posteriormente que eu li sobre Agostinho. Primeiro, Agostinho para Todos, livro fantástico, uma abordagem feita por Stephen Cooper. Fantástica abordagem de Cooper em relação à vida de Agostinho. Vou fazer um vídeo posteriormente, li esse livro, estou trabalhando em cima dele, bem como também de James Smith, na estrada com Agostinho. Falei um vídeo também, posteriormente, sobre esses dois livros. Estou fazendo um trabalho acadêmico, uma resenha crítica e eu confesso para vocês, ler Agostinho, ler as Confissões de Agostinho, ler estes livros que falam sobre Agostinho, permeia a nossa mente de tal maneira e nos conduzem a uma vida espiritual e devocional muito maravilhosa. Bom, Agostinho, só para que vocês possam ter ideia rapidamente, para mim é o teólogo mais autêntico. Ele se revela quando escreve alguns pontos importantes da Bíblia, das Escrituras, bem como também da Teologia. Mas hoje eu quero falar das minhas implicações, o Arne Gruden, Teologia Sistemática, que eu terminei de ler este livro, tem aqui algumas observações, algumas pontuações. E você quer se tornar um grande teólogo? Pastor Robson, qual é o caminho? Primeiro, você tem que ler livros indicados pelos professores. O Arne Gruden é uma sugestão, é um livro obrigatório, de leitura obrigatória, no meu curso de mestrado que eu estou fazendo em Mediv pelo Servo de Cristo. E o pastor Isaac, ele sugeriu esta obra, fez algumas pontuações, e eu quero aqui trazer os pontos positivos do Arne Gruden. Primeiro ponto positivo do Arne Gruden, e vocês vão até achar gozado, mas eu tenho que ser sincero. A cosmovisão teológica do Arne Gruden é a mesma que eu sigo, ou seja, eu sou um teólogo carismático. O que é um teólogo carismático? Eu creio em um único evento, em um único batismo no Espírito Santo, e a contemporaneidade dos dons espirituais em uma menor frequência. Não como na época de Jesus, na época dos apóstolos, mas os dons espirituais estão vigentes para a igreja contemporânea. E além disto, eu creio em apenas um batismo com o Espírito Santo, eu não sigo a linha pentecostal de dois batismos, e o segundo batismo com as evidências das línguas estranhas. Eu já tinha um argumento exegético, teológico, tanto bíblico como sistemático, bem como também pelo contexto histórico, para defender essa tese. É um livro, inclusive, que eu já estou pronto para lançar no ano que vem, acerca desse evento carismático que está crescendo no nosso país. Então, a primeira coisa que me agradou no livro é que a visão de Warnigrudden é a mesma visão que eu tenho acerca desse aspecto carismático. Portanto, tanto na parte de pneumatologia, como também na parte de soteriologia, o Warnigrudden é muito bom. Eu gosto da abordagem do Warnigrudden. Então, é o primeiro ponto forte dessa teologia. O segundo ponto forte de Warnigrudden é, ele traz definições simples e objetivas. Ou seja, o que é milagre? Ele pontua o que é milagre. O que é igreja? Ele pontua o que é igreja. O que é novo nascimento? Ele pontua o que é novo nascimento. Então, o Warnigrudden, ele escreve as definições simples e objetivas. E isso é importante para nós. Por quê? Se você vai administrar uma aula na Escola Bíblica Dominical, você vai administrar uma aula em um seminário teológico, o Warnigrudden, ele passa essas definições, inclusive as definições que as pessoas possam entender. O terceiro ponto forte do Warnigrudden é, ele respeita muito as pessoas que pensam diferente. Ele coloca isso na sua teologia sistemática. Na parte de escatologia, ele segue um pré-milenismo histórico. É uma visão diferente à qual eu sigo. Mas o que acontece? Quando ele vai abordar esses aspectos, ele já deixa isso bem claro. Essas são questões secundárias. As pessoas que pensam diferente, teólogos que pensam diferente do que eu, também são salvos, são homens e mulheres de Deus. Então, assim, esse respeito que o Warnigrudden passa em relação a outros, a outras pessoas que pensam diferente, é muito legal. Eu gosto muito quando o teólogo respeita as visões contrárias, porque são coisas que realmente são triviais, ainda mais se tratando de escatologia. E o último ponto que é importante é que você consegue ler partes de Warnigrudden, mesmo que você não comece a ler o livro todo, como eu fiz. Você quer ir direto para a escatologia, para a última parte que você gosta de escatologia. Você vai conseguir ler, conseguir compreender o Warnigrudden, mesmo não ter passado pelas primeiras partes. Esses são os pontos fortes do Warnigrudden. Agora, o ponto fraco do Warnigrudden é de qualquer outro teólogo. Ele é bastante normativo. Quando ele não concorda com uma visão, ele encerra o assunto dizendo desta forma, não tem como fugir, não tem como seguir o outro caminho. Ele é bem normativo, isso é bem normal, eu também sou. Eu não concordo com todos os teólogos, todos os teólogos não concordam comigo, com a minha visão, e às vezes nem eu concordo comigo mesmo. Isso é muito normal, o doutor Carlos Augusto vai lá, que deixa sempre bem claro isso. Se é algo que os teólogos concordam, é discordar entre si. Então, esses são os pontos positivos do Warnigrudden e o único ponto negativo dentro dessa teologia sistemática, se você já leu ou irá ler o Warnigrudden, você pode ver outras coisas diferentes do que a minha. Iniciarei agora a teologia sistemática, histórica e filosófica de Alistair McGrath. Está no plástico, vou tirar neste momento, estarei lendo essa teologia. Ela também é uma sugestão do mestrado. E após ler esta teologia, estarei fazendo aqui outros vídeos, outros livros também que eu estarei lendo, estarei apresentando aqui para vocês. Bem como também, eu acredito, que eu termino este livro até junho. Até o final de junho eu termino, depois eu vou ler Erickson. Amém? Se inscrevam no Palavra de Fé, deixem os comentários, deixem também algumas observações e que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu ministério e comentem ou deixem algumas sugestões, porque tudo é muito válido neste momento, neste mundo teológico. Amém? Deus abençoe, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.